Começou, começou hoje o segundo mutirão de renegociação de dívidas realizado pelo Procon de Sorocaba. Além de negociar os débitos com empresas privadas, quem for até lá poderá também fazer a negociação com a Prefeitura de Sorocaba. É isso mesmo, quem que tá lá é a Fernanda Belo. Oi Fernanda, quais são as informações? Boa tarde. É isso mesmo, viu Barazal? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Manchetes Noticidade. Olha só, o mutirão começou hoje às 9 horas da manhã e desde então já foram feitos 44 atendimentos, foram fechados 23 acordos e 9 pessoas vieram consultar o CPF aqui pra ver se tem dívidas ou não. Vou explicar melhor, na verdade quem vai falar pra gente todos os detalhes é o Carlos Roco, superintendente do Procon, que vai dar todos os detalhes pra gente. Carlos, boa tarde. Quais são as dívidas então que o pessoal pode vir aqui renegociar? Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Aqui nós temos representantes de bancos, operadores de crédito, temos representantes de empresas de telefonia, energia elétrica e temos também representantes aqui de mais de 200 estabelecimentos comerciais, que é a Associação Comercial de Sorocaba. Portanto, essas pessoas que têm essas dívidas, estão inadimplentes, podem procurar aqui esse atendimento presencial, vai ser uma boa oportunidade, eles estão vindo aqui preparados com boas condições de negociação, pra que essas pessoas então readquiram aí o seu potencial de acesso ao crédito, consigam aí limpar os seus nomes e retornar, portanto, ao poder aquisitivo, digamos assim, pra que tenham aí, portanto, então, um ano promissor. Já dá pra sair daqui também com o negócio fechado, sem dívidas, né, Carlos? Sem dúvida, essa é a proposta, né, não somente criar aqui, né, através do PROCON um ambiente favorável pra que essas pessoas negociem, tenham a segurança que estão no local adequado em termos de defesa e proteção do consumidor, mas também que tenham resultado efetivo, né, prático, né, saiam, portanto, daqui com essa perspectiva de que têm seus nomes limpos, que poderão aqui fazer novos planos, né, tudo com responsabilidade, consumo com responsabilidade, acho que é a maior recomendação. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, olha só, pessoal, ótima oportunidade, o PROCON fica aqui na Avenida Antônio Carlos Comitri, 331, no Campolim, Barazal, volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado, Fernanda, pelas informações.